O pai e a mãe que foram à rua, olha, está aqui, a tua mãe vai dizer, tu o que é que andaste a fazer estas horas da rua? Ei, vem cá, vem cá, vem cá. A minha mãe não vai levar-me à rua. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Mandar foguete. Mãe, quem é foguete? Está aqui o quê? Está aqui o quê? Está aqui o quê? É uma mão, uma mão, uma mão. Como pus esta mão? Eu, eu pussei. Ok. Oh, não tem mão. Não tem mão, não tem mão, não tem mão. Uau, como? Como? Pussei, pussei. E o magic, e o magic. Hey, close your eyes. Ok. Open your eyes. Oh, como é que fizeste isso? Não vi. Abracadabra. Ah, abracadabra. É, abracadabra. Abracadabra. É, abacadabra. Uau. Oh, pai. E o má? É, clara, dote. Ah, a Kelly. A Kelly. A bebebe. Que é do quê? Nicole? Que é do quê? Tem o Mateus. Onde tem? Mateus tem o Mateus. Vem, anda lá, anda lá, anda lá. Anda, 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 anda. Ah, Mateus. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É o meu churro. 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 Pai. Vem aqui. Dá ajuda. Quem quer ajuda? Eu. Tu, mas quem? Eu. Eu. Quem é a primeira? Quem é a primeira? Eu. A Clara ou a Nicole? Eu. É o meu churro. Oh, agora tira o churro. Eu sou. Olha o teu dedinho. Olha o teu dedinho. O meu pé é grosso. Que? O meu pé é grosso. Como assim? O meu pé é grosso. O meu pé é grosso. Que? O meu pé é grosso. O que é grosso? O meu pé é grosso. Não, não é. É. Onde que está o coco? O que ele fez? O que ele fez se oiz nas calças? O que ele fez se oiz nas calças? Não, vem aqui. Clara, 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 Clara. Ah, bebe, bebe. Dança, dança. Já viste? Vou te ver. Vê. Homem-nara você deixa eu fazer o que é isso? Ah, eu tô muito bem A gente não vai ficar E não vai ficar Ahi Ahi O que você está fazendo? Huh? Huh? Ahi Ahi, olha a car Sim Ahi 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Sim. Sim. Me has a hat. A head as well, yes. Me has cabelo. Sim, cabelo. Me has a hat. Sim. William. William. William, William, William. Me tem cabelo. Me tem cabelo. Me tem cabelo. Me tem cabelo. Eita, está tudo indo com fome. É por isso que eu não dou pipocas. Está de ver o que vocês fazem? Olha aí o chão. Olha aí. É por isso que eu não dou pipocas. Entende? Olha a brudice que vocês fazem. Pipocas pelo chão. Ah, é o tio. Ah, Mateus. O que vai ser isto, Mateus? Explica para mim. Mateus, explica para mim. Mateus, explica para mim. É o tio. Explica para mim. Explica. Claro, espera. Mateus não sabe como é. Está bem, espera. Eu estou a falar com o Mateus. Muito bom para-lhe. Está bem? Deixe focar numa coisa. Eu estou focado em falar com o Mateus. Está bem? Princesa. Está bem, princesa? Eu sei. Desculpa. Desculpa. Eu te amo. Eu te amo. Linda. Você é linda. Linda. Você é linda. Linda. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é pipocas? O que é que é papacornos? Papacornos é pipocas Pipocas? Como assim pipocas? Pipocas e o meu canto E eu não sei pipocornos Fala português Não Fala português Não A Clara não percebe português Inglês Fica para a história Entraste isto para a história Entraste para a história Estavas tendo uma conversa com eles E tu paraste Atenção o foco O foco Onde está o foco? Quem não sabe o que é um foco? As vezes as pessoas entendem por holofoto Manoel ou foto Eu foco 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 E é? O que é que é papacornos? Papacornos? É o que? É pipoca Pipoca Diz lá Popcorn 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 Sim Diz lá Figurífico Frisco Figurífico Frisco Frisco Agora diz-me lá Flor 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 Conta 1 1 2 1 3 3 4 5 5 1 2 3 4 5 Diz lá tu 1 1 5 5 3 3 2 2 1 1 Sabes contar de crescente Uau Mateus o que é que estás a fazer aqui Mateus? Fica para mim Eu vou bater mais patente Mais patente Popcorn Ah mais patente Popcorn Come on Mateus Isso é o que? Mateus Para com isso vai Para com isso vai 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 sai daí vai sai Desenvolve isso vai Anda 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 não Mateus não Anda vamos Tu queres o que Mateus? Vamos ter uma conversa Não 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 Mas tá lindo Primeiro pão Lá Fica chateada Não Linda Eu te amo Deus Pai O Lucas Diz Lucas Luz Ok Eu sou Eu nevo ele Ok 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 Luz Lucas puça no cabelo É sério? Sim Oh E Cali também puça Hum e quando tu faz mal a ela? Quando o Lucas estava e se não é minha vida E quanto fazes mal à Kelly? Ah, tá bem, ok Então tá pago, não tá? Não, eu desço Isso aí, tá pago 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 Não sai Não sai não sei não sei, quem que usou o comando, fui eu deixa eu fazer o que deixa eu fazer o que deixa eu fazer o que com a pressa eu não sei onde tu pôs até eu vou levantar o sofá vai lá ver, vá vá não sei estou lá mais alto não sei não sei como não sei encontrou, está ou não sei não sei não sei e por que você estava já estava tira a tua irmã daqui 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 tira Mateus, tira Tira, tira, tira Tira, tira Não faz isso, não faz isso Não tira assim, não tira assim, Mateus Mateus, Mateus Calma, Mateus Vai, deixa abaixo do sofá Olha lá a tua irmã Puxa, tira ela Está onde a peça? Tu já encontrou a peça? Não Tu pensaste estar onde? Está onde? Está onde? Está onde? Está onde, Mateus? Está na sala e porquê foste para lá, para o corredor? Hã? Porquê? Porquê? Não, não está em cima dos armários Não está, não Não está, não Não está, não Sabe aí, Kelly Que alguém vem para cá Não, não Não cai, 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 cai Não, não, não Está ou não está? Está ou não está? Isso meteu, Mateus Mete lá isso, faz favor Tá Mateus, sai daí, Mateus, não Não, Mateus, não Está a passar o quê? Sai daí, Mateus Mateus, sai daí Sai daí, sai Sai, 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 Mateus Mateus, eu estou mandando Sai, sai, sai Vê, tá aí Tu vê Sim Dá-te onde te tira Dá, dá a peça, dá Dá onde a peça Está onde a peça Está onde a peça Está onde a peça Está onde a peça, Mateus Está onde a peça Dá a peça está onde a peça Mateus, está onde a peça dá a peça está onde a peça, Mateus Mateus, está onde a peça a tu não está ali no móvel não está ali no móvel não está está ou não está? não está viste, Mateus deve estar ali para o pé da TV vai lá ver não, não está olha guys 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 Mateus, William Clara a vossa irmã vai lá ver vai lá ver vai lá ver vai lá ver Mateus, a Kelly vai lá ver vai lá ver a Kelly a Kelly a Kelly a Kelly onde está a vossa irmã? oh o que é isso, bebê? oh bebê, bebê, bebê oh apanhei o flagrante vês? meti o telemóvel a gravar vês? apanhei-vos apanhei-vos o telemóvel o telemóvel estava a gravar o telemóvel estava a gravar quem vinha aqui a cozinha fazer as neiras diziam que ninguém era olha descobri foram todos veram toma está onde a peça 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 vês? tu encontrou isso é eu encontrei eu encontrei eu encontrei eu encontrei diz mais alto eu encontrei eu encontrei eu encontrei eu encontrei primeiro é o que? balão primeiro é o que? balão depois vem o que? balão e qual é o último? depois é pipoca qual é o primeiro? pão 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 depois é o que? balão o que? pão e vem a pipoca pão como estão? mostra lá o teu prato mostra lá o teu prato eu posso está onde o prato está aqui o teu prato está aqui não é meu pão de quem é este pão? é teu este é teu não é é aleluia que é melão queres pipoca ou melão? pipoca porque tu antes estavas a dizer que querias pipoca? porque querias pipoca tá mas o que eu disse para ti eu vou-te dar é melão melão? sim vou-te dar melão depois a pipoca sim depois dou-te a pipoca qual foi o acordo que a gente fez? primeiro o que? melão não primeiro o que? pão pão depois é o que? pipoca depois o que? depois é melão depois é o que? melão depois é o que? depois é pipoca depois é o que? pois é pipoca não é pipoca primeiro é o pão depois é melão depois é pipoca sim ok? sim primeiro é o que? primeiro o pão depois é o que? pois é primeiro é pois é pois é melão depois é melão depois é o que? depois é melão depois é melão zero é melão 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 vilão br сот vier O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?